decepcionante, uma partida lamentável do Grêmio hoje, o Grêmio perde para o Cruzeiro, mas não perde jogando bem, perde jogando muito, muito mal, o Grêmio faz uma partida vergonhosa, cara, não dá para salvar ninguém desse time no jogo de hoje, não dá para dizer, olha, este jogador foi o grande destaque, esse aqui foi o que se salvou, porque foi um jogo completamente vergonhoso pela parte do Grêmio, eu digo os jogadores de linha, porque até o goleiro, o Grêmio ainda conseguiu fazer uma boa partida, fez boas defesas, se não fosse ele, o Grêmio poderia ter tomado três ou quatro, então foi uma partida que o Grêmio não conseguia criar, não conseguia criar, teve erros, mano, horríveis, horríveis, erros até mesmo do Luizito Soares, de não conseguir dominar uma bola, de chegar ali na frente e se afobar, eu não sei se o Grêmio estava nervoso, os jogadores lá do ataque, mas não conseguiam criar, tinha Vina, tinha Natan, Bitelo, Soares, cara, são os jogadores, um dos principais jogadores do Grêmio, jogadores que a gente não espera menos do que muita qualidade, do que criação, e isso não se teve, essa partida foi terrível, 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 eu posso destacar um jogador, um jogador na verdade, que vem fazendo umas boas partidas, e também não posso deixar de falar dele, que é o João Pedro, cara, o João Pedro, que raça, que vontade, que preparo físico que tem aí o João Pedro, ele sim é o lateral que a gente encontrou, é um lateral que dá pra acreditar que de fato vai se firmar como lateral do Grêmio, foi bem hoje, mas diante a todos os outros jogadores, e a todos os erros que o conjunto, o time do Grêmio todo fez, cometeu os erros, não se tem como elogiar muito, porque foi, mano, foi horrível, foi horrível, aí vocês devem estar se perguntando, alguns, aí o Adriel, ué, grande, se destacou, sim, gurizado, o Adriel por conta de indisciplina, aí, algumas atitudes de indisciplina, não foi uma só, algumas, ele acabou sendo colocado no banco, né, por conta disso, por conta dessas atitudes indisciplinares, então, por isso, o Grêmio foi a jogo, mas não fez falta o Adriel, o Grêmio fez uma boa partida, não foi, foi de longe esse o nosso problema, a nossa defesa, eu não sei o que aconteceu, estavam perdidos, mal posicionados, errando passes, entregando a bola para o Cruzeiro, só que não foi só a defesa, como eu disse, o Grêmio todo, no conjunto, estava mal, lá atrás se erravam coisas básicas, e lá na frente também, era falta de domínio, era erro de, o Cristalda acabou errando também um chute sem goleiro, era o Suárez errando domínio, o Suárez errando um chute, chutando em cima do zagueiro, gurizada, foi um jogo feio, um jogo que dá para se preocupar, dá para se preocupar, porque o Grêmio voltou agora de uma Série B, o Grêmio precisa mostrar a que veio ainda, a gente jogou contra dois times, que a princípio estariam aí como dois candidatos ao rebaixamento deste ano, porque estavam fracos, estavam mal, estavam jogando muito mal nessa temporada, que é o Santos e o Cruzeiro, e aí o que acontece? A gente empata com o Santos e perde para o Cruzeiro, Cruzeiro que não investiu, mano, nem um terço do que o Grêmio investiu, tem uma folha salarial baixíssima, e o Grêmio conseguiu perder para o Cruzeiro, que não investiu, então o que eu digo? Não dá para a gente achar que está tudo certo, que vai melhorar, cara, a gente tem que pensar no seguinte, o Grêmio, o Renato, o Renato vai ter que treinar mais esse time, vai ter que fazer ajustes, vai ter que treinar mais finalização, vai ter que treinar jogada de ataque, posicionamento, eu não sei, do nada, é que na verdade do nada o time parou de jogar hoje, porque o Grêmio estava indo bem, só que claro, o Gauchão é uma coisa, o Brasileirão é outra, é completamente diferente, eu não sou de criticar jogadores específicos e, sabe, ficar batendo em jogadores, porque eu acredito que não é problemas individuais, vai, esse cara não joga nada, esse cara é horrível, não, acho que é um coletivo, o Suárez, o Suárez errou bastante, cavou pênalti, foi vergonhoso, o Suárez tentando cavar pênalti, então algumas coisas o Renato só vai ter que conversar, ó, vamos tentar fazer desse jeito, vamos tentar jogar assim, fazer uma jogada dessa forma, porque do jeito que o Grêmio entrou em campo hoje, não tem como a gente retornar nas outras partidas, seja em Copa do Brasil, seja em Campeonato Brasileiro, o Grêmio do jeito que jogou hoje, cai, não é ser pessimista, eu estou sendo muito realista, o Grêmio jogou hoje uma partida digna de 2021, o Grêmio jogou como jogou em 2021, em 2021 jogamos partidas muito melhores que a de hoje, e eu não estou, mano, eu não estou sendo extremista, podem ver, a gente jogou muitas partidas melhores em 2021 do que essa contra o Cruzeiro hoje, foi assustador ver esse jogo do Grêmio hoje, foi assustador, para quem não assistiu, pode até achar que eu estou exagerando, mas para quem assistiu o jogo, vai concordar comigo, o Grêmio só se defendeu, e se defendeu ainda mal, o Cruzeiro não é um time bom, o Cruzeiro é um time fraco, eles erraram bastante também, e o Grêmio conseguiu errar mais, e aí conseguiu sair com a derrota, esse foi um grande jogo para a gente ver os problemas reais do Grêmio, e para o Renato ficar ligado para as próximas rodadas, porque este jogo do Grêmio de hoje não pode ser repetido, o jeito que o Grêmio jogou hoje não se pode ser repetido, porque foi vergonhoso este jogo do Grêmio hoje, vergonhoso, vergonhoso, beleza? Curzada, tem uma rifa lá para vocês participarem e concorrer a camisa do Grêmio do Soares, oficial do Soares, que é a Sul Rifas, entra lá em contato, primeiro link no comentário fixado, Sul Rifas, R$ 9,90 apenas, aí, e comprando duas, tu participa de mais promoção lá no site também, beleza? Vai lá e compra a tua rifa, são poucos números, tem muita chance de vocês ganharem. Tamo junto, Curzada, até o próximo vídeo, valeu, falou, abraço e fui!